O Brasil é reconhecido internacionalmente como um país exemplo em termos dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Esses objetivos viraram centrais na política pública do país e, como resultado disso, a melhora das condições de vida da população brasileira tem sido espetacular. É assim que as políticas sociais do Brasil têm sido emuladas mundo fora e reconhecidas como as melhores a nível mundial. Os objetivos de desenvolvimento do milênio são uma tarifa compartilhada. Não é só uma responsabilidade do setor público central, mas precisam da participação e o engajamento ativo dos diferentes níveis do governo, os estados, as prefeituras e também da sociedade civil. No caso brasileiro, a experiência de municipalização dos objetivos de desenvolvimento do milênio promoveu uma melhora das políticas públicas a nível local, que complementaram os muito bem-sucedidos esforços nacionais. O Brasil não atingiu só o objetivo de mortalidade materna. Então, esse é um objetivo que ainda precisa de muito esforço. Mas, na verdade, os objetivos estão todos interligados, porque você não tem uma melhora consistente da qualidade de vida das pessoas, se não melhora também elementos como água, esgoto, saúde, educação. Então, ao mesmo tempo, os objetivos representam não objetivos finais, mas objetivos intermediários na construção de uma sociedade mais justa. Então, a nossa recomendação seria a continuação, a continuidade dos esforços em todos os objetivos do desenvolvimento do milênio. Com a aplicação dos objetivos de desenvolvimento do milênio, a comunidade internacional achou que também era necessário uma visão mais abrangente do processo de desenvolvimento. Nesse sentido, criou, está estabelecendo esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que vão ter uma visão mais multidisciplinar, mais complexa, e por isso o PNUD vai trabalhar no desenvolvimento, no desenho desses objetivos e também se engajar ativamente com a sociedade brasileira na implementação desses novos objetivos, dessa nova agenda global. E estamos confiantes que o Brasil também virará um exemplo a nível mundial da implementação dos ODS, como tem sido dos ODS.